A aula de hoje é muito importante na nossa vida, que ela se chama Vida Plena, ou seja, viver plenamente o momento presente. Parece fácil de a gente falar sobre isso, mas vamos tentar buscar entender como é que isso funciona. Vida Plena é uma rota ascensional que nos leva do estado defensivo para o lado, aperto às experiências, para a abertura das experiências. Estado defensivo é o estado mais animalístico, se defende, não é isso? O animal não se defende? Está lá, se defende. O estado aberto às experiências, ele é mais sem medo. Você está pronto para as novas coisas. O estado defensivo, você não quer saber de nada de novo, não. Deixa eu na minha nave, na área de conforto em que eu me encontro. Então, a pessoa se protege o tempo todo, veste máscaras, né? Tem um monte de condições que ela cria para poder não se misturar, não ir. Então, nós temos que estabelecer certas defesas, certos instintos, certas coisas. Hoje, não, nós já conquistamos um monte de coisa por estarmos no reino urinal. Então, agora estamos na etapa do quê? De nos libertarmos de certas amarras, certas máscaras, certas proteções, é óbvios, né? Escafandros, essas coisas todas que nos protegem e nos abrimos à experiência. É um mundo novo, difícil e, às vezes, dá medo. Mas, antes de nós falarmos sobre esse assunto, nós vamos mostrar como é que ele surgiu na aliança, tá bom? E ele está ligado ao CVV, Centro de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio, tá? Então, como eu vivi muito tempo lá e a Sandra também, eu vivi 25 anos como voluntário do CVV, Então, a gente tem uma noção muito boa de como é que foi esse processo, tá? E, então, nós vamos começar a contar essa história para a gente se situar. O comandante Edgar Avon, todos já ouviram falar, não é isso? Então, ele tinha lá na Federação Espírita, que ele ficou sendo o secretário-geral por muitos anos, ele tinha seus alunos também. E o Jacques André Conchon, na década de 60, 25, 59, 60, tinha 18, 19 anos de idade, e ele queria um trabalho como o Caravanas acabou de falar, né? Aí o Edgar Arnão pegou um folhetinho dos samaritanos de Londres, falou, se você quer um trabalho, aqui está um, vá atrás. Ele olhou o folheto de novo, não sabia o que fazer. Imagina, um jovem de 18 anos, 19 anos, na década de 60, né? E fazer um trabalho de prevenção de suicídio. Ele conversou com os outros amigos da escola e tudo mais, né? E montaram uma turma, acho que quase 14, e começaram a fazer as coisas. Aí, foram os bombeiros, os bombeiros contaram o que que eram. Foram, naquela época, as pessoas tomavam ácido sulfúrico, né? Não sei, é. Então, queimava tudo por dentro para se suicidar. Então, ele foi nos hospitais ver como que essas pessoas tentavam se reabilitar. Então, ele viu que a pessoa não queria morrer. Ela simplesmente estava insatisfeita com alguma coisa. O suicídio, a pessoa não quer se matar. O suicídio é um ato de comunicação. Então, levantou uma bandeira, gente, não aguento mais, por favor, me socorra. O suicídio, o suicida, é uma pessoa que está tentando se comunicar. Então, é um ato de comunicação. Então, eles aprenderam isso com o doutor Ari Lex, no hospital, lá de São Paulo, não sei qual hospital que é. E viu que as pessoas que tinham tomado o ácido tal lá, tentaram de todo jeito abrir o esôfago, recuperar aquilo lá para tentar viver. Então, ele falou, pô, as pessoas não querem morrer. Bom, aí eles foram fazendo, assistindo palestra daqui, palestra lá. E, daqueles 14, sumiu todo mundo, porque viram que o negócio era trágico. Mas, depois, sempre fica dois ou três. Não tem como. Invite Jesus. Ficaram poucas pessoas, mas eles deram continuidade. E, na década de 61, em 1961, eles conseguiram um local, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, era na rua Dona Maria Miquelino, é uma travessa da São Luís, lá no centro de São Paulo. Aquelas casas velhas, antigas, então tinha aquela escadaria, né, de madeira. Conseguiram um telefone que era embaixo dessa escada. Aí, o que nós vamos fazer? Era um, sei lá, meio aviso de voluntário, para atender pessoas que queriam se matar. Mas, o que você vai fazer com uma pessoa que quer se matar? Bom, se uma pessoa ligar aqui, começaram a divulgar o nome, e falar que quer se matar, propõem um adiamento. Adiamento. Onde você se mata agora? Segura um pouco. Espera um pouco. É, não sabia o que fazer. É claro que isso não durou muito tempo, né? Isso não segura as pontas, assim. Então, eu vou contar rapidamente quatro fases do CVV, até chegarmos onde nós queremos hoje. Então, essa foi a primeira fase. A segunda fase é resolver o problema das pessoas. Então, a pessoa ligada lá, aí eu estou assim, então, deixa comigo, eu resolvo para você. É possível isso? A gente resolveu pelo desordem? Até que eles caíram a ficha, que uma mulher ligou lá. Não, eu fui despejado, eu tenho que abandonar minha casa. Não, se preocupe, nós vamos resolver isso. Mas, como é que vocês vão resolver isso? Não, eu tenho amigo nosso que tem um galpão, nós vamos pôr seus móveis lá. O quê? Vocês vão pôr meus móveis de ébode lá no galpão? O quê? Como é que vocês vão proteger meus móveis? Não é isso, isso. Aí, eles pararam e falaram, opa, não dá certo. Concordam comigo? Ninguém consegue, é da vazão, né? Atender as requisições do outro. É impossível. Aí, passando para a terceira fase, que é ensinar a pescar. Então, não, você faz assim, não. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo lá. Ensinar a pescar, né? Para fazer isso. Receita. Que é o aconselhamento. A diretividade. Não, você está fazendo isso, não para. Faz assim, tal, tal, tal. Isso dá certo, está bem? Está bem, não. Isso também não. Não, então, o caso simples, né? Uma vez eles foram atender um senhor, né? Que estava no... Não, o senhor bateu lá na porta, lá dele. Isso já tinha passado algumas décadas, hein, gente? Não é assim. Um dia depois. E o senhor... Oi, senhor. Eu sou... Uma pessoa meio livre, boa, né? Puxa, eu sou... Nós somos muito pobrezinhos, né? Nós não temos nada, não sei o que lá. A gente mora assim num lugar. Tudo mundo, então, mora tudo, tudo... Todo mundo junto lá, sabe como é? Bem-aventurados os pobres de espírito. Eles serão consolados. Bem-aventurados. Começou a declamar um monte de coisa. Quanto mais o voluntário declamava, mais o velho ia se esconder. Não, não, não. Pera aí, pera aí, senhor. Pera aí. Nós vivemos tudo junto. Nós não temos comida. Nós somos felizes. Nós estamos vendo lá. Não precisamos. Nós só quer. Aí ele contou o meu problema. Essa linha encravada que eu tenho aqui no pé, que eu quero resolver. Você entende? Então, quer dizer, o problema é diferente. Então, esse aconselhamento também não dá certo. Por quê? A resposta vem de quem? Dentro de você. A resposta não está fora. Se você está com um problema, esse problema não está no vizinho, não está lá. Está dentro de você. Tem que olhar lá dentro. Não é verdade? Então, passamos para a terceira fase, na década de 80, já. Que é o não aconselhamento. Então, você vê, começou a conhecer Franz Rudio, Franz Vitor Rudio, que é psicólogo, psicanalista, depois o Carl Rogers. O Carl Rogers, nossa, modificou completamente o perfil. Vou falar um pouquinho sobre o Carl Rogers. O Carl Rogers, ele foi um psicanalista, humanista, que ele morreu em 81, se eu não me engano, com quase 80 e quantos anos de idade. Ele, o que que ele fez? Durante 30 anos da vida dele, ele fez a psicanálise diretiva. O cliente vinha, contava a história e ele, não, você tem que fazer isso, faz aquilo. É diretividade se chamar isso. Ele viu que não dava certo. Não funciona. Ninguém pode falar para o outro o que tem que fazer. Não tem jeito. Aí, ele viveu mais 30 anos da vida dele com a não diretividade. Então, a pessoa vinha, Então, o que você quer fazer? E o que você quer fazer? A resposta vinha, devolvia para outra pessoa. Tá bom? Então, como é que começou a vida plena? Tem um livro do Carl Rogers, que se chama Tornar-se Pessoa. É assim. É bem grosso. E tem vários livros. Tem um jeito de ser, que é muito legal. Eu conselho vocês a lerem. E esse livro, Grupos de Encontro, também tem. Ele começou a fazer os grupos de encontro em Laloa, nos Estados Unidos. E o que que ele, o que que é a proposta dele, os grupos de encontro? Cada um expressa o que quer, como ele quer fazer as coisas. Então, fica ruim. Ó, vou contar um exemplo de um, quando ele veio aqui no Brasil, ele deu 3 vezes aqui no Brasil. Então, ele fez um encontro na Bahia. Imagina naquele estado, né? Assim, nossa, várias, milhares de pessoas, milhares, centenas ou milhares de pessoas reunidas em círculo. E tudo médicos, PHD, psicólogos, psiquiatra, doutor disso, doutor aquilo, tudo, seleto, né? E ele, a Viviane, que era a secretária dele, e um outro psicólogo, sentado lá no meio, com o microfone lá. E todos os livros. Todo mundo esperando o que? Que ele fosse fazer uma palestra, né, Viviane? Podem falar, fica à vontade. Imagina o silêncio. Aí um olha pro outro, começa que um mundo está incomodado, né? Aí eu estou com o telefone, mas que absurdo! Eu paguei não sei quantos mil dólares pra vir aqui, pra você? Falar pra eu falar? Fica à vontade, pode falar. Mas começaram a xingar, certo? Ele puxou, até que uma pessoa, um médico pegou o telefone e falou Peraí, graças a Deus, você está me dando uma, essa oportunidade. Eu já fui em muitos encontros, nunca ninguém me deu a oportunidade de eu falar a respeito da psicanálise, etc, etc. Começou a falar. Pô, foi três dias de reunião lá, riquíssima. Entenderam como é o grupo de encontro? Ele, simplesmente, conduz a não-diletividade. A raiva é básica. Cada um vai falar, levanta a mão, né? Se tudo não falar junto, não dá certo. Um respeita o outro e um não. É, contradiz o que ele falou. Se a pessoa lá, vamos dizer, a senhora lá, fala assim, Eu detesto Deus, Deus é isso, isso é isso. Tudo bem. O que eu vou, com que eu vou contradizê-la? Ela tem as suas razões. Tudo bem. Tá certo? Então, isso deu muito suporte para o CVV. Por que eu tenho que tirar uma pessoa do suicídio? Ela tem o livre-arbítrio? Ela tem o direito de ela se matar? Mesmo que eu sei que todo mundo está me olhando assim com uma cara mó, mas eu não posso deixar. É isso que é o nosso estado defensivo. Eu não posso deixar. Mas, eu tenho, ela tem o direito de fazer o que eu quero e eu tenho o direito de permitir isso. Eu tenho o dever, perdão, o direito não. Eu tenho o dever de permitir que ela faça o que ela quer. Então, como é que nós atuamos no CVV? Duvidar agora, né? Não é o que eu quero. A pessoa, como é o seu caso, chama catarse, né? A pessoa desabafa, vomita tudo que ela tem lá. É por causa disso, tá disso, tá, 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 tá. E aí, voltando para a pessoa, aquilo lá. A gente trabalha no sentir, pensar e agir. O que a senhora sente sobre isso? Eu sinto que a minha mãe é uma filha disso, é aquilo lá, tá, 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 fala. Ela não vai pôr para fora tudo o que ela sente da mãe dela? É um direito dela falar? Eu tenho que chegar para ela e falar, que é, tua mãe é boa, a mãe é ruim. Não, isso é preconceito meu. Ela tem direito de falar o que ela sente da mãe dela. A minha mãe é papapá, sentiu. Qual a próxima etapa? Ela desabafou tudo, não vomitou tudo o que ela acha da mãe dela? O que você pensa da sua mãe? Olha, eu penso que a minha mãe, realmente ela agiu assim, porque a mãe dela fez isso, 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 tá, 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 tá. Sentiu? Pensou? Está vendo o raciocínio? Agiu. E o que você pretende fazer? Sabe, eu vou compreender melhor a minha mãe. De quem que veio a resposta? Veio de mim? Não, dela. Cada um tem as respostas dentro de si. Até aqui vocês entenderam bem o conceito onde que nós estamos trabalhando? Então, pensar, sentir e agir é um processo que o CVV utiliza para um trabalho de, se chama entrevista de ajuda. As entrevistas que a gente faz aqui no Carbarro, no Centro da Aliança, são todas baseadas nessa entrevista de ajuda, que muito pegou do CVV. Só que o CVV é muito mais profunda, né, porque é demorado, duas, três horas, desde a entrevista, né? Então, muda bastante. Você tem uma ideia, assim, na época que você viveu isso, no percentual de sucesso? Ah, sim. Então... Não, o percentual não tem. Não, o percentual não tem. Mas, eu entrei na década de 60, 65, 66, né? 65, 66, se nós entramos no CVV, fica até 2010, ou não, ou não, ou não. O que a gente... Nós não temos estatística disso. Nós tínhamos, naquela época, atendimento, mais ou menos, de um milhão de pessoas por ano. Era atendimento, tá? Eu diria, a maior parte são mulheres. A diferença entre a mulher e o homem tentar o suicídio é o seguinte. O homem se mata quando ele perdeu a esperança. A mulher se mata quando ela perdeu a ajuda. Você fala assim, mas é, qual é a diferença? Não, o homem é mental, esperança mental. A mulher ajuda. Puxa, eu estou lá. Se você chegar numa pessoa, né, na mulher, eu estou lá. Conta comigo. Puxa, eu já falo, porque eu não estou sozinha. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender. É um valeu interessante. Interessante, tá? Então, é... É que não faz parte da aula a gente falar um monte de assuntos disso daí. Mas, pra mim, foi a experiência de vida mais gratificante que eu tive. E eu recomendo a todos que sejam voluntários de você viver, façam o curso. Mesmo que vocês não vierem a ser voluntários. Porque a experiência de vida, pra vocês, atender seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus vizinhos, muda completamente. Deixa eu dar um exemplo, então, de uma reunião dessa que eu fiz na penitenciária de Araraquara, lá dentro. Como é que a gente fazia lá? A gente tinha lá em Araraquara um projeto da UNICUS. Sabe, a UDI, a União Distrital... Na UDI, a União Distrital Espírita. A UDI era a União Distrital Espírita da cidade. Então, a gente ia lá, dentro da penitenciária, e que a gente passava... A penitenciária de Araraquara, nossa senhora, era um castelo enorme. Só de concreto, embaixo da terra, eram seis metros. Pra gente entrar na sala, a gente passava por 13 cancela. Você entra assim, fechava, tchau, tchau. Te revistava, quem era que você, quem você quer, você tava lá. Andava no corredor, aí, tchau, fechava. Então, tinha pessoas que eu chamava pra ir na palestra lá, passava na primeira virada e cantava. Porque eu ficava com medo, né? E eu fiquei com medo, né? Mas, antes de se voluntariar... E a gente entrava numa sala, junto com 15, 20, das pessoas que... Bem trágica lá. Porque quem tava lá, é a pessoa que tava condenada há quase 100 anos. Foi uma pessoa muito, muito gástrica, né? E você entrava na sala, o guarda ficava fora, e o trancava. Você entrava nas gás e fechava lá dentro, com 10, 20, 30 pessoas. Pra vocês terem uma ideia, às vezes é cômico, mas eu tenho uma ideia de como que era a pessoa. Uma vez eu tava lá, eu entrava lá, eu tava lá dentro da sala. E chegou um cara, sabe aquele lá, 3x2? O cara ainda tem uns 23, 24 anos de idade. O braço dele, era uma cama perna. Cicatriz aqui, o pescoço só desse tamanho. Ô, senhor Norberto, tudo bem? Então, eu falei, morri, né? Da pessoa. Então, tudo. Me tiraram 18 anos da pena. Eu falei, puxa, que bom, né? Então, vai sair logo. Quando você sai? Daqui a 68 anos. Isso foi bem, o cara tinha muitos anos de idade. É o que o cara já fez na vida. Então, você imagina o nível das pessoas que estavam lá, né? Então, uma vez, numa reunião que eu tava lá, o que eu fazia nessa reunião? Eu era aquele tipo um dirigente. Então, eu sempre trazia uma pessoa afasada, falava o evangelho, né? E ficava duas horas lá dentro. E eu, numa das reuniões, não aparecia o palestrador. Eu falei, bom, fazer uma vida plena com as pessoas. Eu tô contando agora o que é a vida plena, pra vocês entenderem mais tarde quando foram fazer o exercício da vida plena. Tudo bem? Aí, naquele dia, tinha 11 ou 13 pessoas só no círculo, né? E eu sentei aqui nessa posição. Eu falei, bom, tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? Eu não tinha o que fazer, né? Eu falei, como é que foi a semana? O cara que tá do meu lado falou, Você quer morrer, moleque? A tua semana é toda a menor merda, ok? Que doido você fazer uma pergunta dessa pra mim? Pera aí, você quer sair vivo daqui? Muito obrigado. Não é só, cara. Não é que foi a sua semana. Você tá brincando, é tudo igual aqui. Você tá louco. Não tá dando brincadeira. Aí, um cara que tava lá do outro lado, vocês vão na cabeça, aqueles malandros, né? Eu tô aqui dentro há 27 anos. Ó, 27 anos que eu já tava dentro. Outra pessoa fica até 30 anos. Ele tinha mais três. Ele tinha que se comportar pra poder sair. Senão, não sabe. Sabe o que achou a pergunta aí muito interessante? Não tem uma semana aqui que é igual a outra. Sempre tem um livro novo. Sempre tem uma pessoa nova. Sempre tem uma conversa nova. Sabe o que é? É rico. Ah, daí em diante, ó. Cargaminho mudou de figura. Começaram a falar desse que é a última pergunta. Só se não, não me falo do objetivo da aula. Aí, eu fiz a segunda pergunta que foi... O que que mudou em vocês esse ano? É, esse ano não. Essa experiência que vem. Aí, com a cara, tal, tal, tal. E eu fiz a terceira pergunta. Isso, olha. Fiz três perguntas em duas horas, hein? Olha só. Porque aí, saiu o assunto. Começaram a conversar, a falar, tal. Terceira pergunta que eu fiz é... O que você pretende fazer quando sair daqui? Aí, um cara que estava aqui do lado. Um negro, preto, preto, preto. Mal com aqueles olhos que você olhava assim. Você até tem medo. Sabe, que você arrepia, né? Olha, cara. Eu não posso seguir. A única coisa que eu ia fazer aqui, quando eu saísse daqui, é matar meu pai. Porque, graças àquele filho, eu não sei o que lá. Que ele me pôs aqui dentro. Eu fico com ele a matar ele. Só isso. Mas, não vou matar ele mais, não. Graças a esse tarde, eu vou gerir isso aí. Eu aprendi que não vou. Porque ele é um coitado. Não vou matar ele, não. Eu vou ajudar o velho. Você entende a riqueza do negócio? Eu estou fazendo de maneira jocosa, mas... Entenda a riqueza como muda a gente essas conversas, quando elas são profundas. Mexe muito. Mexe muito. Tudo bem? Então, da década de 80... Entendi antes, né? Então, começamos a aplicar isso na aliança também. Em 83, 84, 85, não lembro direito. Na aliança passou também a ser objeto de trabalho interno. Por quê? Porque essas reuniões de vida plena modificam as pessoas. Vou falar mais um exemplo de uma que me marcou também. A gente tem um monte de exemplo, que é muitos anos, muitos... A gente tem todo voluntário obrigado a fazer essa reunião de vida plena, uma vez por mês e no mínimo. Para você, como é que fala, se situar na coisa. Porque, veja bem, a gente trata com pessoas que estão se matando, pessoas que estão drogadas, pessoas... Vamos falar assim, tem aqueles crimes dentro de casa, na sociedade. A gente acaba sabendo um monte de coisa da sociedade. Então, uma vez, uma reunião... Como é que foi? Nós estávamos lá fazendo treinamento para novos voluntários. E a gente fez o quê? Pegamos um papelzinho e pedimos para cada um escrever um tema. Um papelzinho, amassando e jogando no chão, no meio. Entendeu? Cada um foi um tema. Qualquer tema, qualquer coisa. Aí, peguei um tema, abri bandido. Quando eu falei bandido, o cara estava do meu lado, uma pessoa de cor também grande, já começou a fazer essa. Aí, uma senhora falou, bandido, é tudo nossos irmãos, é tudo bonzinho, ele coitado, não sei o que é lá. Olha o cara que fala mais... O cara estava ali para poder parar na cadeira. Não, não, a gente tem que perdoar o bandido, não sei o que é lá. Aí, o cara falou, vocês param com tudo isso aqui. Bandido é bandido, a gente tem que matar tudo. Tem que matar todos os bandidos. Eu vou contar, eu sou policial reformado. Ele só estava apaisando. Eu estava vendendo um velhinho, muitos caras lá, fumando maconha, fazendo isso que é lá, tal, tal, tal. Eu e o meu amigo fomos lá, vendemos ele e tal. Vendemos, estamos investigando. É, olhando a pessoa, tal, tal, tal. Deu nada. O cara, o meu amigo bobeou, o velho pegou a arma e papapá, matou ele. Eu tive muita dificuldade de dar a arma do velhinho, até que eu consegui matar ele. Então, bandido, é tudo igual. Para que eu contei isso? Todo mundo tem coisas escondidas dentro de si, não é? Tem coisas ocultas dentro da gente. Estão apenas o quê? Abafadas. Aparecer o momento daquilo pôr para fora. Não é verdade? Essas reuniões faculam a gente a se conhecer melhor. Tirar essas máscaras. Eu posso, quer dizer, me apresentar? Ele é bonzinho, né? Muito bem. Seu padrão? Sou ótimo. Isso não é uma máscara que eu estou vestindo? Lá por dentro, eu não posso estar no caos? Ok? Então, a reunião deslível e da pena visa a gente se conhecer melhor. Então, aproveite esses momentos. Até aqui alguma pergunta, gente, por favor? Pelo amor de Deus, faça uma pergunta. Não, acho que foi claro. O começo sempre demorava, né? Mas fica um silêncio. Só que as experiências que a gente teve, né? As turmas que a gente ainda dirigiu, né? É, o pessoal ficava... Aí, às vezes, a gente mesmo já começa para poder dar o startup, né? Aí vai, depois começa, começa, e aí não para mais, né? Aí vai abrindo, né? As pessoas vão se abrindo. Bom, então, vamos entrar no estado defensivo para o estado aberto às experiências. E aí, vocês lembram das primeiras aulas que a gente veio, que vem no mineral, vegetal, animal, estando no estado com o animal, e depois vamos para o angelical, e assim por diante. Muito bem. Durante milhares, ou até milhões de anos, vamos dizer, milhares de anos na humanidade nossa, nós não tivemos que tomar um monte de decisões, tivemos que fazer um monte de coisas. Algumas coisas, quando deram certo, as outras não. Algumas nós prejudicamos os outros, as outras prejudicamos a nós mesmos. Então, no fundo de nós, existe um monte de coisas guardadas no nosso subconsciente, armazenadas lá, que estão latentes lá. Elas não vieram à tona. E nós temos medo de mexer em muitas coisas. Certo, né? Porque a gente não sabe como tratar o assunto, como lidar com aquilo. Então, isso daí cria traumas, lesões, bloqueios, barreiras dentro de nós. Como, vamos pegar um exemplo, você vai chegar a uma pessoa evangélica, não estou falando nada contra o evangélico, mas eles são doutrinados a respeitar aquilo lá, e são contra a pessoa que são espiritualista. Não espírita só, espiritualista. Por quê? O espiritualista quer ter a abertura e entender, não é? Você não aceita mais, não, não dói, você não faz isso, faz aquilo, você não pode... Não é verdade? Para eles, eles são doutrinados ou não? Não, não questionem. Fique quieto. Aceita daquele jeito. Não estou, não estou criticando, é um estágio evolutivo. Tá? A maneira biológica que eles... Se protegem para quê? Será que eu sei lidar com essa outra coisa? Não é o medo? Entende? Então, o animal em si, como é que reage um animal com uma coisa nova? Ele não fica assim, ó? Né? Ele não fica de tocaia? Até ele entender a coisa, ele não foge, mas ele também não ataca, ele fica de tocaia, só parece uma coisa nova. Então, a maior parte das nossas reações é assim, não, não, isso eu não deixo, eu não vou lá. Ô, cara, vai conhecer isso daí, não, 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 isso eu não vou lá, isso eu não dou conta, isso eu não sei não. Ah, eu não sei fazer isso. Não, você pode fazer uma palestra aqui, você faz uma palestra aqui? Não, eu não, tá louco, é isso, tá lá, 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 eu não estou preparado, não é isso ou não? A gente não, você não faz assim, ó, estado defensivo? Eu vou fazer as garas para me defender. Por quê? Porque eu tenho medo de uma novidade. Será que eu vou, como é que eu vou sair lá? Medo de ser julgado. Como é que os outros vão me achar? Nossa, aí eu, é o único que eu bati nisso no que? Me importo, não é? É isso, a vaidade, é isso. Eu vou me expor a mostrar que eu sou fraco? Isso eu errar. Isso eu errar. Nossa, vocês vão rir do mim, vão gostar do mim? Não, a gente não quer manifestar isso, mas vocês entendem que nós temos isso guardado dentro de nós? Sim. Temos um monte de traumas, de defeitos, de falhas, temores, recensos. As caras são assim de sombras. Sombras, coisas ocultas dentro de nós. Certo. Tá certo? Então, essa rota sensacional da vida plena, o que que é? Você ir desmontando pouco a pouco esses tabus que você tem, esse preconceito, que nem roda a velha. Você rezou para a Maria de Magdala, não é isso? O que que ela foi naquela época? Uma prostituta, não é? Ela tinha a brinquesa que ela recebeu dos pais dela, do pai dela quando morreu, e ela escolheu o castelo de Magdala para ser a sede dela. Ela tinha o dinheiro, ela não precisava de trabalhar para nada, nem precisava cobrar para as transas que ela fazia, não tinha esse problema. Então, ela fazia orgias na casa dela, porque ela era grega, ela não era da... chama-la dos hebreus, tá? É duas. Judeia, também era judia. Então, para ela, para eles, era normal, era normal isso. Então, eu tenho que julgar ela. a vida dela é uma coisa linda. Quando ela conheceu Jesus, ela se entregou para Jesus. E Jesus falou, crie os filhos. Ela falou, não posso, eu não posso ter filho. Mas, está cheio de filhos do mundo, que você possa cuidar disso. Aí, ela foi, junto com os letrosos, e ela ficou morando junto com os leprosos. E ajudava, ela foi ao esteio do monte de leprosos, até que ela pegou a terra. Aí, quando ela estava voltando, ela estava voltando, porque ela queria morrer na mão de Maria de Nazaré, que era amiga dela. ela era mãe de Jesus. No caminho, ela teria escondido, porque as pessoas apedrejavam os leprosos lá. Aí, ela não conseguiu atingir lá, mas ela foi recebida por Jesus, a Maria de Magdala. Milpinha de Pouco, ela é a Santa Teresinha, que a gente conhece. Teresa de África. É o mesmo Espírito, e não era uma prostituta. E hoje, quem que ela foi? Madre Teresa de Calcutá. Não é verdade? A Madre Teresa de Calcutá é a reencarnação dessa pessoa. Então, não é por mim, isso é a história de uma pessoa? Então, eu posso julgar? Alguém, agora, todas as reencarnações. Como se descobre o que é aquele Espírito de ela, porque ela foi a Maria de Nazaré? Isso tem livros, né? Esse livro que eu estou te falando. De outros Espíritos. São declarações de outros Espíritos. Isso. Isso que eu te falei está no livro Mulheres do Evangelho de Robson Pinheiro, que tem de várias outras pessoas. Não é só dela, tem um monte de mulheres. Então, a gratação nossa é o seguinte, ela não teve que, quando ela, ela tinha essa vida libertina, e quando ela começou, conheceu a proposta de Jesus, e começou a ser, não ter mais os atos sexuais, ela teve um problema sério, porque todos os homens que conheciam ela, queriam lá, ela teve que lutar contra isso. Ela teve que abandonar o castelo, teve que abandonar um monte de riqueza, viver na pobreza, tudo baixo, para ela se esconder daquilo lá. Você acha que ela não teve luta íntima ou não? Muita luta, gente. Muita luta. Entende? Ela não teve que vencer paradigmas, preconceitos, tabus, coisas assim. Os apóstolos de Jesus, os apóstolos, não aceitavam ela. Como que eu vou andar junto com uma prostituta? Entendeu? Pedro, o pau, o povo que foi, Paulo, o dedo, o povo que foi, o povo que foi, o povo que foi pessoal, não aceitavam isso. Estão entendendo a situação? Então, ela era discriminada. Era discriminada. Então, qual é o propósito da vida plena? Nós quebramos esses tabus que nós mesmos pusemos dentro de nós e estamos atrapalhando. Talvez, em determinada época, foi importante para eu me defender de uma situação. não pode ser? A gente criou para se defender. Mas ele é válido hoje? Não é válido. Quando você consegue se libertar por esses bloqueios, você começa a estar livre para abrir outras experiências, conhecer outras coisas. É isso que se chama vida plena. Você está aberto às experiências. muitas pessoas, às vezes, não tem a consciência de todas as sombras, não. não tem nem o que mais tem o que mais tem o que mais tem, porque senão há a sua vida. Por isso que, na reencarnação, a gente só tem uma lembrançazinha de nada. O resto, cada um, meu diálogo. E, né, eu estou conforme esse caminho, então, essa. a experiência já está partindo para a vida do Espírito, né? Mas eu estou falando, às vezes, na própria vida dela, né? Porque aquele... aquele que está fechando ela, no momento, sabe? Agora, às vezes, a própria experiência vai custando o que você tem medo, o que você não tem coragem de enfrentar. E isso não é, mas tem pessoas que não têm a consciência de que essas sombras. estão, mas isso já é um vício que eu sou. Já pode, tudo bem. Ela pode não ter consciência disso, né? De que ela tenha... Não sabe disso, né? Mas, dá. Ou quer que ela vá fazer. Ela vai dar a início, com certeza. Eu estou falando no sentido da pessoa que se expor, né? Ela fazer, mas, eu estou falando, que na medida que você adivinha, você coloca para fora, né? Para que isso possa... Você possa se libertar daqui, de alguma forma, não é isso? Não, vamos lá. Vamos lá. Todas as vezes que você relata algo que está te incomodando ou que você identificou, mas você não adivinha. Muito bom. Quando você começa a acordar, o que acontece dentro de você? Começa a diminuir a emoção. A situação vai ficando muito mais clara, porém, leva-se no tempo para você a saudade. Porque aqui, eu estava dentro de você. Ótimo. Não dá para entender? Deixa eu dar um exemplo para que fica mais fácil. Vamos dizer, vamos dizer, que eu seja uma pessoa muito preconcebiosa, tá? E eu, isso tudo que eu digo, é homossexual. E eu não aceito homossexual, eu brinco, tudo que eu vou dizer não. Eu vou dizer assim. Bom, olha bem, o meu filho está com os três jeitos, mas, dentro de mim, eu não aceito. Então, eu não enxergo que ele é homossexual. o Júlio Alvim vai falar uma coisa, é isso, é isso, é louco, obrigado a você. Porque eu não aceito que eu vou defender o que está dentro de mim. Isso não é a verdade. Eu estou mascarando uma realidade. Ou, se eu fosse droga dependente, qualquer coisa. Eu peguei um exemplo qualquer. Se ele é droga dependente. Não, eu não aceito. Não quer? Meu filho é isso. Ele toma uns negocinhos assim, não, daqui a pouco, meu filho é ladrão. Né? Eu não quero aceitar. Eu? Meu filho ladrão? Porque é isso. Como? Como é que meus amigos vão pensar de mim? Então, pelas consequências, eu mascaro a realidade. Quanto tempo eu sustento isso? E quando eu estiver sustentando isso, eu estou me desgastando. Então, eu estou gastando energia interna, vai atacar. O filho é do rim, alguma coisa lá, vai atacar. porque o nosso íntimo tudo é equilibrado. Se eu pego uma energia de algum lugar, estou gastando essa energia, a dor vai dar algum problema. Tá certo? Então, a gente manter uma máscara é a coisa mais sacrifical que existe. É difícil, é problemático. Eu não vou me escancarar e resolver tudo? Não. Você não consegue. Então, tem que ser um processo de pacífico, de pacífico, de gravar. Entendeu? Então, nessas, olha o que que acontece nessas reuniões que o Carl Rogers fazia lá em Lagoa, lá nos Estados Unidos. Viu as pessoas, vou contar um caso de lá, dessa reunião que está no livro Grupos de Encontro. Terapias de Grupo, tudo, ele que criou esse negócio. Então, o que ele se reunia aqui no quinta, sexta, sexta, sábado e domingo, no determinado lugar, as pessoas entravam lá e não saíram de lá nesses três dias. Ficavam lá, reclusas, imersas, imersas lá dentro. Muito bem, então, depois de uma mulher que está no livro, Dr. Jorge, é Dr. Jorge. O que eu falei? O que eu falei? O que eu descobri? O que eu descobri? O que eu estou falando? 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 Eu sei que eu estive presente no seu curso assim, assim, já faz três meses. E o senhor nem, talvez, nem tenha notado minha presença porque eu não abri a boca. Eu não tive condição de ir falando. Três dias, abri a boca. Eu vi que todo mundo falou muito, expôs os seus problemas, as suas coisas, tudo mais. Mas, eu não consegui falar. Eu tinha muita, muita restrição dele. Mas, eu quero que, contar o que aconteceu depois disso. Eu morava, eu dediquei a minha vida para a minha mãe. Então, eu não me fazer, não tenho amigas, não participo de nada, não viajo. Para mim, eu tenho a vida, só trabalho, cuido da minha mãe. Eu pus minha mãe para fora de casa. Eu peguei, cheguei na minha mãe, comprei uma casa, um apartamento. falei, mãe, a partir do local, o apartamento da mobiliária, você vai morar lá. Que isso, filho, você está me abandonando. Fez todo aquele enxame, aquela problema, que é tão muito bem, encenação. Eu sou desprezível, eu vou me matar, não sei lá. Não, isso não vai se matar. Você vai ter sorrido, porque a minha, ela explicou. A mãe dela, nas suas primeiras semanas, ela recusa, brata, sei lá. e daqui a pouco, a mãe está convidando ela, vai, vem tomar um cafezinho, junto com as minhas amigas, porque a vida da mãe, abriu. E ela falou, e eu queria, como dizer, o senhor também, que eu já tenho namorado. Quer dizer, veja bem, a conversa de outras pessoas, ela só participou, só escutou, que a maior parte de vocês, já está escutando, já dá uma, não posso falar nada, né? Então, ela, escutando, o depoimento, as dificuldades, das outras pessoas, os tabus, os preconceitos, eu tenho um alívio para ela. Não é? Eu não achei que o senhor é maior. É, é muito, é muito bem. Então, uma vez eu estava no cantão lá, eu estava no domingo de manhã, na Iararaquara, e o meu cantão sempre foi de quarta-feira à noite. Eu estava no domingo, porque eu estava substituindo o pessoal que estava fazendo essa reunião, na minha vida plena. Então, eu já estava, eu nunca faltava, então eu estava com a hora sobrante, na minha reunião. então eu estava fazendo o cantão de um outro voluntário, para suprir a vida, a vez dele. Eu estava lá, entrou uma senhora, bateu, isso foi o atendimento pessoal, foi o telefone, ela bateu na porta, foi o telefone lá, e falou assim, ó, eu vou no terreno aqui do lado, eu vou descarregar isso na minha cabeça, porque a minha vida está acabando. A senhora gostaria de contar o porquê, a senhora vai fazer isso, né? O que te leva, né, a fazer isso? Porque a minha vida acabou. Olha, eu dediquei a minha, é igual que eu contei essa outra história, eu me lembrei dessa, eu dediquei a minha vida toda, a minha mãe, eu sou casada, tenho duas filhas, só que, eu só cuidei da minha mãe. Acontece que as minhas filhas, viram que não dava atenção, cada uma procurou o seu caminho, cada uma tem a sua vida, cada uma tem a sua total, me abandonaram. O meu marido, eu não comentava atenção pra ele, já arranjou outro, tá por aí, e eu tô, a minha mãe, só que a minha mãe morreu agora, e o que eu faço? Acabou a minha vida. Conversamos lá, tal, 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 e aí ela foi embora. Aí na quarta-feira, que era o meu plantão, me ligou essa mulher, né, o senhor, aquela pessoa alta, magra, barbuda, eu era o mais frio do que eu sou hoje, né, então, é assim, o senhor, ah, então, o senhor mesmo que eu quero falar, eu tinha esquecido o senhor, mas eu queria que agradeceu o conselho que o senhor me deu, eu falei, ih, me desenharam, você deve não dar o conselho, se eu ver conselho, não tem a senhora que você deve, eu falei, eu falei, eu falei besteira, né, porque a gente, eu conversa, sabe melhor o que eu fiz, eu falei, ah, sim, a senhora podia me relembrar, o conselho que eu dei com a senhora, porque eu não estou lembrando, o que eu falei para a senhora? Então, eu achei que o senhor era louco, porque eu estava contando a minha história, que eu ia me matar tudo, o senhor levou para mim, e falou, mas que momento feliz que o senhor está passando na vida, eu falei, ah, conquistar minhas filhas, meu marido, eu vou, vou trabalhar com isso, eu já estou com minhas amigas, e tal, 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 você entende que a nossa participação, que é tática, né, sentindo o problema de outra pessoa, a gente chora junto, se desmonta junto, só a gente não aconselha, não é verdade? Fez com que a outra pessoa descobrisse o quê? Aí está o ponto que nós vamos chegar. Descobrisse o quê? O valor íntimo que cada um tem dentro de si. Nós não aprendemos que somos deuses, não existe uma centelha divina dentro de nós, não é um Deus, um pedacinho de Deus de potencial. Então, ele pode ficar momentaneamente abafado, mas ele é luz. Nós somos um esplendor maravilhoso. Às vezes, por algum momento, a gente obsturece ele, e a gente fica lá, e a gente se acomoda na situação, e a gente acha, ah, não vai ter jeito, não vai ter filme, se faz coitadinho, se faz coitado, então você perde a fé. Fé, pelo plano espiritual, é enxergar, é vista como capacidade receptiva. Se você perdeu a capacidade de receber, você se tranca, você se fecha. Não é isso? Aí, você, como é que se fala assim? Cobrir toda a sua essência divina. Então, a nossa conversa, a gente está junto com o outro. Puxa, você é grande, não é o que? Né? Só esse fato de você estar junto com a outra pessoa, você é imaginário que não apeteceu o seu valor. Você puxou ela pra fora. Caramba, você consegue. Vamos lá, vamos juntos. Né? Eu estou falando de uma falsa ilusão. Não, está junto, a empatia, você vestia a outra pessoa. Então, nessa situação, você não ajuda o próximo. Só que antes de ajudar o próximo, você tem que estar equilibrado contigo. Porque, imagina, a pessoa falar pra você, aquele meu patrão, era um cráculo, ele me rola, tem todos, é mesmo, que é o cara, você vai criar. O que eu ajudei nisso? Fiz nada, eu piorei quanto o outro. Na verdade, em vez de eu ajudar, e crescer numa coisa útil, eu estou, me vou tomar um buraco, até que eu gosto do buraco. Então, principalmente as mulheres, só me fazem essas cofó, essas cofézinhas, assim, não, só me fazem isso, só me fazem isso, só me fazem isso. Os jovens não fazem isso, não fazem as pessoas, né? É mentira, mulher. Eu acho que pior, que você não, não, é ser falso, carregar, uma pessoa sente, você é mais falso. Ó, deixa eu fazer, esse que é gratabu, gente, eu tenho que mexer em assuntos com vocês, para vocês terem coragem, nas outras aulas, de expor-se ao mundo íntimo. Tudo bem? Tudo bem? Então, lá no CV, uma vez entrou, uma irmã Graciela, era uma sortinha, e um pouquinho de idade, né? Graciela. Então, você imagina a situação, eu era mais novo que ela, ela tinha, desde que eu, eu era coordenador do posto, né? Então, você imagina uma vida plena, que a gente fazia, o trabalho chamava, role play, vivência de papel. O que é vivência de papel? A gente está com o amigo, senta um na frente do outro, e um vai atender o outro. Então, a gente faz fora do outro. E a gente trata de coisas, de sexo também, masturbação, violento, viola, 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 bom, então você imagina, você sentar na frente dela, e começar assim, nossa, você é um tesão, vamos tomar vontade de transar com você, porque a gente recebe isso, no segundo telefone, A gente é treinado para isso, nossa, não quero que eu ande aqui, fazer isso, aquela, você imagina a situação, só que a gente tem que ver, ver esses papéis, porque se você não viver aqui, quando chegar no telefone, não é verdade? Então, você tem que viver, o papel, então a gente vive lá, por uma pessoa falar, por exemplo, olha, eu cortei os, eu cortei os, não é isso? Eu não estou falando, eu estou falando, eu estou morrendo, você morre no fim, uma pessoa no telefone assim, você senta a pessoa, e diz falecer, você não tem que treinar isso, para você saber como viver, então, por isso que eu falei, que a entrevista, não sei o que, é um pouco mais, difícil do que aqui, né? E a pessoa chega assim, e fala, matei uma pessoa, também, não, 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 é isso, como é que você te ar, é, exatamente, ou uma pessoa fala o seguinte, eu estou empurralado aqui agora, eu estou ligando aqui, mas tem três caras lá fora, esperando, o que eu faço? Vou cortar uma agora, puxa, não está um alto, não está assim, olha, uma situação também, que eu vivenciei, muito interessante, vocês ficam chateados com essas situações, mas eu acho que é enriquecedor, né? Eu estava no meu plantão, nas quarta-feiras, lá, e ligou uma moça, que é enfermeira, e ela falou, eu estou aqui no quarto andar, da Beneficência Portuguesa, vem falar, da Beneficência Portuguesa, eu sou enfermeira, eu estou aqui com a seringa, uma dose letal, como dá para mim, porque a enfermeira, a mulher, tipo assim, a mulher tenta mais, e o homem concretiza mais o suicídio, porque a mulher, corta o pulso, toma remédio, se injeta negócio, mas nunca acaba morrendo, o homem não ativa um tiro, o homem acaba de uma vez, a vida, só que uma enfermeira, sabe a dose certa, para se matar, então, não tem como, então, ela estava lá, com a dose letal, então, ela falou, olha, eu vou me matar, estou com a seringa aqui, e eu só estou ligando, porque eu vi aqui no telefone, ligue para o CVV, você já fica à vontade, mas o que te leva, é isso daí, ela falou, eu estou vendo aqui, lá embaixo, com meus amigos, se eu descer, encontrar com eles, eu vou na droga de novo, eu jurei, eu não pego mais as drogas, eu me mato, mas não entro nas drogas, puxa, difícil, né, é, eu gosto muito deles, eles foram, praticamente, a minha família, e eu sei que o que eles falaram, eu vou atrás, vou cair de novo, e eu não quero, já a terceira vez, que eu saí das drogas, ela contou, toda a história dela, para vir vencer, e ela falou, amigo da nossa, não, não só, aí é que está, tem amigo da nossa, a mãe dela, aí ela falou, aí ela começou a contar a vida dela, quando eu era pequeno, um dia, eu estava, eu me vi da menstruação, eu fui lá na sala, minha mãe estava com o vizinho, numa visita, só sem vergonha, só prostituta, que é isso, não sei o que, ela xingou, 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 eu não sabia nada, eu fui para o quarto, tal, bom, xingou, xingou, aí ela contou vários casos, lá, depois a fortuna, achou uma camisinha, do irmão dela, só prostituta, você está dando para todo mundo, que é isso, não sei o que, não me explicou nada, então, ela contou vários casos, assim, quem foi me ensinar a vida, foi esse, meus amigos, não é assim, é isso, acontece assim, então, eles que me educaram, então, eles são meus irmãos, são meus amigos, eu devo muito a eles, eu entendi a vida, através deles, só que eles têm esse caminho, que eu não quero, já entrei uma vez, vi que não dá certo, voltei, consegui levantar, eu consegui agora, até sou enfermeira padrão aqui, consegui fazer o curso, se eu cair nas provas, eu perco tudo isso, eu não quero mais isso, então, ela contou, tal, 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 né, eu sei que eu, eu não entusiei ela, mas eu falei, mas espera aí, eles, você tem que fazer o que eles querem, né, é assim, né, você tem, aí, no final da conversa, ela falou, vou descer, já estou em condição, eles são meus amigos, mas eu não preciso fazer o que eles querem, eu vou seguir com eles, quer dizer, vocês entenderam o que eu estou fazendo com vocês ou não? Não tenho medo de expor, seus problemas íntimos, o que você tem, todo mundo tem, outras pessoas têm, a gente só máscara, a gente tem que aparecer santinho, né, é isso, esse grupo descobriu, tinha um monte, a gente não escuta, igual eu, é, né, é uma outra coisa, é uma outra ferramenta, é importante, para a gente, se a gente tiver, a dificuldade, de expor, os nossos sentimentos, as nossas implicações, os nossos conflitos, acadêmicos, é acadêmicos, acadêmicos, ali, a gente tem a grande oportunidade de relatar, o que a gente realmente é, o que a gente realmente consegue, de estar abolido, na passão, às vezes, o relato no público, ele é muito delicado, ele é constrangedor, porque, ela pode me entender, ela pode me irudiar, né, a outra pode me, 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 porque nós somos imperfeitos ainda, né, a gente, a gente, eu mesmo, eu, eu, eu posso criar um título, uma, uma preemática dela, de algo que, que eu senti, aquela, está sendo verdadeira, essa menina mente para mim, tá, é o exemplo, eu posso fazer isso, e julgar a pessoa, por aquilo que eu, que eu entendo, então, a academia, ela nos traz a ferramenta, fabulosa, relato, 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 o tema, ele ajuda muito a gente, a encontrar, os caminhos também, vocês vão perceber, que o tema, está sempre relacionado, ao tema da aula, ao assunto, que nós vamos, conversar, hoje foi colocado, o décimo segundo, e tem, eu não lembro, o tema agora, mas não tem, o cérebro, está amarrado, o sofrimento, é recurso do espírito, recorrer, exatamente, então, uma coisa, está amarrada, a definição, de sofrimento, por André Luiz, é, crise, está no lugar, que nos leva a tudo, a sofrimento, é uma crise, está no lugar, que nos leva a tudo, então, às vezes, você se expõe, no lugar, você fala, está tendo sofrimento, não, você está se curando, né, essa radicata, nem sabe falar, ou só, que nem a Alessandra, também, se não te dá no nariz, não, 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 está no caso, eu faço um curso de acupuntura, uma vez por mês, esse final de semana, e a gente chegou, já na parte de atendimento, e na última, esse final de semana, passou no outro, teve um atendimento, às 10 horas da manhã, no domingo, só que a gente dividiu a turma, em duas, só que na minha turma, não tinha, ninguém trouxe nenhum paciente, daí, alguém quer ser atendida, aí, ninguém se manifestou, eu falei assim, não, então, deixa, eu vou ser atendido, daí, são vários, você tem aqui, mais ou menos, a turma, daí, você começa a rolar, você tem a saúde, tal, 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 uma parte lá, que a gente não teve aula, mas, fala muito da pessoa, fala assim, você é assim, assim, essa, você é assim, essa, só que eles falam com o contexto, você não pergunta, você faz outras perguntas diretamente, quando você chegar, só que lá, quando a gente está aprendendo, a gente pergunta bem direta, daí, teve uma hora, que a minha filha falou assim, você acha que você é egoísta, que você, não sei o que, eu virei para ela, e ela falou assim, eu sou egoísta, eu falei, claro que eu sou, eu sou egoísta, eu sou orgulhosa, eu fui falando, né, daí, eu estou com a minha risada, daí, eu peguei e falei assim, não, mas, vocês estão me perguntando por quê? Eu falei, eu sou tudo isso, e eu sei que, às vezes, eu sou o contrário disso, eu tenho consciência disso, mas, as pessoas ficavam rindo, porque elas achavam que eu estava brincando, porque eu estava admitindo tudo aquilo, por quê? O que acontece isso? Porque a maior parte de nós todos, não conhece a si próprio, a escola faculta o quê? A vocês se conhecerem, pô, isso daqui, eu também sou assim, na verdade, você vê o outro, você não, você já não mete mais o dedo no outro, você fala, putz, caramba, eu também já fiz isso, né, você toma consciência, então, para nós, já é muito mais fácil, a gente se expor, com ela a favor, do que outras pessoas, porque estão muito mais, protegidas. Agora é a aula de vocês, ela ajudou vocês, estou de olho vocês, estou de olho, ela vai vocês agora. Como foi dito, você tem alguma coisa, uma marra dentro de você, você vai vaicando, pela segunda vez, que eu falei para alguém, assim, duas pessoas diferentes, eu vou no centro espírita, enquanto ele está no lugar, eu falei, não, não, terça, eu vou no centro, as duas pessoas, fizeram uma cara assim, de suspense, uma ficou, percebi, ela ficou muito chateada, muito chateada, a outra, era uma pessoa, mais tranquila, mas como, eu conheci sua família, toda na igreja, sua mãe, ela vai na igreja, e você, falar uma coisa dessa, e eu fiquei assim, com o canto dentro de mim, que eu não tenho coragem, mais determinadas pessoas, de chegar e falar assim, eu vou no centro, eu conheço, estou tentando conhecer, estou, porque parece que alguém vai me, vai chegar, e vai me olhar, com aquela cara de espanto, que eu recebi, sabe, espanto mesmo, de achar assim, de me, me recriminar, como se eu, parece que depois desse dia, eu não fui assim, mais, bem vista, por olhos dela, de uma, a outra, mais tranquila, eu percebi, como se foi isso, para dizer, foi, chocada, de um outro trabalho, é, eu percebi, que isso me, te incomodou, me incomodou, porque eu falei, gente, se a gente não tem liberdade, de fazer o que a gente, o que é? Aparece na frente da gente, a gente, é, você tem que provar, as pessoas, porque a mãe, porque a família, a família na igreja, e vir falar assim, fiquei muito triste, fiquei triste. Duas, duas coisas importantes, que te aconteceu, primeiro, que você descobriu, que essas suas amigas, eles tem bastante bloqueio, então, você pode ajudá-las, bastante, puxa, parece que isso te incomodou, que é a pergunta que ela fez, para as suas amigas, puxa, parece que isso te incomodou, vamos conversar sobre isso? Então, nessa situação, aí você vai ver, quanto que você está firme, naquilo que você professa, entende, não sei se você entendeu, o que eu falei. Eu vi, mas, no momento, na hora que eu, o que aconteceu, eu tive coragem, isso, você descobriu, essa outra coisa, porque ele pensou assim, se eu falava uma coisa, capaz delas, e falava uma coisa que vai vir lá do alto, e eu fiquei quente, mas, até hoje, isso não sai do jeito. Então, isso que eu te falei, duas coisas, um, você, elas estão se protegendo bastante, então, isso daí foi um absurdo, mas, para você também te afetou, a pergunta que ela fez, né, quanto isso te afetou? Ainda está, então, você tem que trabalhar isso também, quanto isso me afetou? Quanto que eu professo isso? Quanto que eu, isso é verdade para mim? Então, ainda não está completamente resolvido, internamente, porque ele está incomodando. Veja bem, quando você expôs essa situação, você falou, fiquei muito magoado, então, ainda, um vínculo de mágoa, ainda está dentro do mundo. Quando você conseguir chegar, não estou dizendo para você fazer isso, mas é uma situação. Quando você conseguir chegar e falar, olha, hoje nós sempre foi tomado assim, 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 Senhor da Luz, me ilumina, A razão Me inspira Lucidez Desfaz a teia Da ilusão Me faz compreender A eternidade de viver Me ajuda a responder Quem eu sou E o que vim aqui fazer Luz A ... ... ... ... ... ... ...